Olá, sou o Emilio Onca, estou começando mais um vídeo. Hoje vamos fazer a nossa pequena decoração natalina. Ou aquele Nataloween que eu tinha falado no Halloween, lembra? Que eu falei que no Halloween a gente faz o Halotal e no Natal a gente faz o Nataloween? Pois é, é mais ou menos isso. Quem viu o nosso vídeo de Natal do ano passado, o vídeo de Natal não, né? A decoração de Natal do ano passado, já viu como que foi a nossa árvore. A gente vai montar essa mesma árvore com coisas a mais que a produção conseguiu comprar dessa vez. A gente achou antes, né? Bem antes do Natal para poder chegar a tempo. E é o que a gente vai mostrar agora. A produção está toda hora falando aqui, olha, não é muita coisa não. Não adianta falar, falar, falar e depois não tem muita coisa para mostrar. Não tem muita coisa de decoração de Natal. Tem que comprar mais coisinhas de Natal para incrementar. Eu queria comprar um piscatista para pôr na varanda ali. É verdade, a produção queria aqueles de cascata, sabe? Que vai fazendo assim, acendendo. Só que ela queria vermelho. Ela falou que queria que parecesse sangue se escorrendo aqui na varanda. A gente não achou um vermelho ainda, mas ela continua procurando. Por enquanto temos isso aqui, olha. Aqui foram as coisinhas que eu usei ano passado, né? Que tem aqui a arvorezinha pequenininha, branquinha. A lirlanda do Jack. Essa fitinha para enfeitar. Esse festãozinho aqui também para enfeitar. E aqui dentro tem umas bolinhas do Jack. Aí esse ano eu comprei mais umas coisinhas, que foi essa reninha. Olha que bonitinha, gente. Que gracinha. Para deixar perto da árvore. Esse daqui é um outro festão que tem umas caveirinhas, uns zumbizinhos, sei lá. Essa aqui é a ponteira da árvore, né? De estrelinha do Jack. Comprei mais umas bolinhas porque no ano passado, não sei se vocês lembram, ficou faltando um pouquinho, né? Olha, aqui tem outras coisas já também. Isso aqui basicamente é a decoração que a produção conseguiu. De acordo com o estilo que ela queria, né? Porque tem isso também. Eu ainda pretendo comprar o pisca-pisca para a varanda. Achar um bonitinho para pôr na varanda. Eu acho que não vai encontrar vermelho porque realmente... Eu fiz uma vasta procura na internet e achei branco. Achei aquele branco quente, que é quase amarelo. Achei azul, né? Que é para simular, sei lá, uma neve caindo, talvez. Não sei. Mas vermelho, não encontrei nenhum. A minha árvore é assim. A árvore está aqui, ó. A minha árvore é de algodão doce. Nossa, ela já estava montada, né? Você só abriu ela. Sim, ela só... Ela vem assim, aí você só empurra os galinhos para dentro e guarda. Você está aparecendo no espelho, tem problema? O quê? Você está aparecendo no espelho. Eu achei que eu ia aparecer no vídeo. Ah, tá. Eu achei que você não queria aparecer. Eu estou evitando o tempo todo de filmar aqui. Até agora eu não te mostrei. Eu parei, mas... Você está de pijama, achei que você não queria aparecer. Não, meu pijama é bonito. Ah, tá. Eu estou até agora escondendo a produção, achando que ela não quer aparecer e tal. Fazendo assim, gravando só a voz. Uma maior dificuldade aqui. Eu falei agora, você está aparecendo no espelho, tá bom? Falou, tá bom, pode filmar, não tem problema não. Eu me matando até agora com a câmera, que vira no microfone. Se você me evita na câmera, melhor, velho. Eu não ligo. É, porque tem vez que você não quer aparecer. Você acha que não está bem vestida? Acha que não está arrumada? Eu não estou bem vestida, estou de pijama. Mas o meu pijama é bonitinho, olha. Sim. De fantasminha. Pronto, ela está de pé. Nossa árvore de Natal. De Nataloem. Agora tem que... Você vai enfeitar ela aí na mesa? Você vai... Enfeitar ela na mesa. Depois a gente põe no lugar. Com o risco de cair as bolinhas? Não, outra vez a gente fez isso. Então a gente tem aqui essas bolinhas e mais essas aqui que eu comprei, para completar. Deve ter umas também que estavam aí embaixo da geladeira até hoje. O gato joga, né? Quantas tem, será? Tem 10 pretas e 10 brancas e as proteadas e no ombro. Acho que deve ser 10 também. E as proteadas são assim só. Olha, para quem não viu no passado. E as pretinhas também. São várias carinhas. Essa aqui é a ponta, né? É, essa aqui é a que vai ficar aqui em cima. A produção calculando ali mais ou menos o jeito que ela quer cada bolinha. Vocês acham que ela está pondo aleatoriamente, mas tenho certeza que na cabeça dela já tem todo um planejamento. Parece que é aleatório, mas não é. Isso aqui eu não faço ideia, você vai pôr isso aqui. É um festão também isso aqui? É. Onde que você vai pôr isso? Talvez eu coloque ali em cima da varanda ou aqui em cima do raquil. Igual a gente fez com o do ralo. Ah, entendi. Quanto a produção monta a árvore ali, tem que falar para vocês. Lembra o chuveiro que estava com aquele problema, que tinha saído os pininhos lá, que a água estava saindo para todo lado. E a gente estava pensando em trocar o chuveiro. Fomos procurar lá no Leroy Melim, não encontramos. Tem até o vídeo disso, que foi o vídeo anterior sobre isso e tal. Eu acabei concentrando só a torneira. Pois é, achamos uma solução para o chuveiro. Olha aí, eu gravei para vocês. O chuveiro, em vez de trocar o chuveiro, em vez de trocar, a gente comprou os pininhos que vai ali. Porque é um teste que a gente vai fazer se funciona. Ele estava baratinho e a gente comprou só o biquinho que vai ali onde saiu. Não sei se dá para ver direito. Deixa eu tirar do saquinho, pera aí. Agora assim, está vendo? É só o biquinho que vai ali nos que saiu. A gente comprou cinco, lá saíram dois. A gente vai pôr lá no chuveiro, então, para ver se realmente funciona. Assim não vai sair tão cedo também. Aí se sair, de novo a gente desiste e troca o chuveiro. Olha, coloquei ali. O que faltava era esse aqui e também esse aqui. Aí eu coloquei agora os pininhos. Vamos testar com a água aberta. Espera aí que tem que encostar aqui, senão vai molhar o banheiro inteiro. Parece que calquei. Olha lá. Pronto. Controle da água novamente, ó. Tudo saindo para baixo. Não tem nenhum saindo para frente. Desde que a gente colocou isso aí, por enquanto está funcionando. Eu tomei banho já há alguns dias. A proteção está bem. Com a água bem quente. A água forte, né? Porque aqui a água vem direto da rede já do prédio quente. Então ela vem com muita força e tal. Muita pressão, né? Você regula a água quente e fria. E fizemos alguns testes, assim, com a pressão da água. O pininho não saiu. Por enquanto está sendo o suficiente. Vamos ver até quando vai durar esse pininho aí também, né? E se não vai, de repente, escapar no meio de um banho e tal. Por enquanto está ok. Foi mais rápido, prático, do que trocar o chuveiro todo. Por enquanto. Eu já pôs as bolinhas. Agora está pondo essa fita aqui. Como é que chama essa fita aí? Fita. Não lembra como a gente fez isso? Não vou. Não pensa. Você vai assistir o vídeo lá. Tem o vídeo. Essa fitinha eu acho que é passando assim em volta mesmo, não é? Cuidado aí, produção. Vai dar um puxão aí. Cai tudo no chão. Os gatos já começam a brincar com as bolinhas. Aquela loucura. Ah, isso aí é para simular aquelas listras, né? Que o Beetle Joyce tem a aparecer. Que a árvore, na verdade, é o Beetle Joyce. Transformada em árvore. Na minha cabeça é. Não é? Ó, a produção decidiu testar ali, ó. Tem uns ganchinhos ali também que a gente colocou. Ó, pegou a escadinha ali. Essa mulher faz tudo. Fica só filmando. Podia ter mais um, né? Na outra ponta ali, ó. Agora tinha que ter mais um ali, ó. É, faltou um aqui. É, tinha que ter um igual ali. Mas eu vou ter que comprar outro. Chega rápido. Será isso aí? Quanto custou isso aí? Não lembro. Não dá esse mercado, né? Um negócio básico desse. Mas podia ter mais um mesmo. Porque a gente deixou um aqui. E deixou um aqui. É, agora falta uns pisca e mais festão desse daí. Tem que comprar. Eu vi na internet as luzinhas de Natal que é os bloquinhos de neve, sabe? E por que você não compra dessa? Porque eu ainda estava procurando o outro vermelho. Então falta agora providenciar pisca-piscas e mais festão desse aqui, ó. É o que vai acontecer agora no próximo corte. O que será que resolvemos? Vamos ver agora. Bom, ainda não compramos, né? Os enfeites de Natal restantes. Aliás, os faltantes, não é mesmo? Mas chegou a noitinha e resolvi aproveitar a Black Friday. O que eu fiz? Hoje está tendo promoção. Você compra um lanche e recebe dois. Isso numa hamburgueria vegana que tem aqui perto de casa. Então eu pedi um lanche. E para acompanhar eu vou tentar inventar um nugget. Como que eu vou fazer isso? Lembra aquela carne de jaca congelada que eu fiz semana passada? Então eu vou usar ela. Vou misturar com isso aqui, ó. Que é cebola, alga nori e alho poró. Vou tentar fazer um nugget. Do jeito que eu sei fazer, do zero. Não sei nem se vai dar certo, mas eu vou tentar. Primeiro tem que descongelar essa carne aqui. Porque, ó, apesar de ter uns pedaços moles, a maioria está durinha ainda. Então tem que descongelar. Ó, pessoal, eu refoguei tudo junto aqui, ó. Com azeite e tal. Temperei com salzinho. Já está prontinho isso aqui. Agora eu vou passar para cá. Colocar um pouco de farinha. E mexer para ver se vai dar a liga certa. Para a gente poder fazer o que a gente quer fazer. Ó, está prontinho aqui para começar a linha de produção. É a mesma coisa que a gente fez semana passada. Vou pegar um pouquinho disso aqui. Vou fazer uma bolinha. Passar aqui. Passar na água. E passar aqui. Não sei se vai dar certo. Eu vou fazer algumas aqui no corte. E aí eu mostro para vocês como é que ficou. Acho que vai dar, né? Mas veremos. Ó, eu estou fazendo aqui. Já tem alguns prontos aqui. O processo está sendo isso aqui, ó. É um pouco difícil de manusear. A mão suja bastante. Mas no fim dá certo. Pego um pouquinho assim, está vendo? Aí eu passo aqui na farinha. Agora já está com pouca farinha. Preciso pôr um pouco mais. Mas, ó. Dá certo, está vendo? A carninha já tem um grudinho dela mesmo, né? Com a outra farinha. Aí, ó. Eu estou fazendo isso aqui. Dou só uma mergulhada. Tiro o excesso aqui. E passo aqui na farinha de rosca. Tentando não desmanchar a bolinha. E aí fica assim, ó. Está vendo? Ó. Plim! Terminei a enrolação aqui, ó. E deu todas essas bolinhas aqui, ó. Tem 13 aqui, se eu contei direito. Agora tem que aquecer o óleo para fritar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui na airfryer. Onion rings. Coloquei duas bolinhas ali também para testar se dá certo fritar aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui em 20 minutos. Ó. Começou aqui a parte boa. Que as pessoas têm medo, geralmente. Têm medo de óleo quente. Vamos ver como vai ficar. Parece que vai dar tudo certo. Eu vou colocar de 5 em 5 para não esfriar o óleo. Né? Se colocar demais, esfria o óleo. Ó. Ela está virando de boa. Está ficando com uma carinha boa. Vamos ver tudo depois de fritinho. Parece que está dando tudo certo. Por enquanto, tudo ok. Bom, pessoal. Fritei tudo e olha o resultado. Ó como ficou. Está aqui os lanches que a gente vai comer. Canequinha ali para tomar suco. E olha aqui. Parece que deu certo, hein? Tem aqui as onion rings. E essas aqui mais clarinhas, ó. Também tem duas mais clarinhas aqui, ó. São as da airfryer. Ficou perfeita também, ó. Dá para fazer tanto no óleo quanto na airfryer. Agora tem que passar pelo crivo da produção, né? Para ver se ela vai gostar. Vamos ver. Mas aqui está tudo pronto. Prova de produção. Bolinho. Pega um bolinho desse. Pega um mais clarinho aqui. E um desse aqui. Esse aqui é do óleo e esse é da airfryer. Vê se fica gostoso. Vamos ver. De que? É de carne de jaca. O casquinho ficou crocante. Esse aí é o feito na airfryer, tá? Agora pega um feito assim, ó. Na panela com óleo. Para a gente ver se tem diferença. Vamos ver. Ver se está melhor ou pior. Está gostoso. A diferença é que na airfryer a casquinha fica mais crocante. E no óleo fica mais macio. Agora é a minha vez de provar também, né? Eu vou pegar aqui um do óleo. Um desse aqui, ó. Vamos ver se... Hum! Ficou do jeito que eu imaginava. Serve sim como um nuggetzinho. Ó, fica a receita aí para vocês. Nem sei se, tipo, é comum fazer assim. Ó, galera. Eu esperei aqui o outro dia para mostrar para vocês como ficou, então, a árvore por enquanto. Está assim, ó. Com o topinho ali colocado. As bolinhas. Ficou assim até o momento. E ficou o negocinho ali embaixo, ó. Por enquanto está bonita. Mas já providenciamos, então, mais disso daqui, ó. Desse festão assim. Será que podemos chamar assim? Para poder colocar aqui e talvez aqui. E tem mais algumas outras coisas também que a produção comprou de enfeite. Que ainda não chegaram. Mas o que vocês acharam até agora da árvore? É a mesma do ano passado, mas ela está um pouquinho mais incrementada. E ainda não está pronta toda a decoração, né? Está quase terminada a decoração de Natal, mas ainda falta coisa. Mostraremos para vocês assim que chegar. É claro, né? Num próximo vídeo. Não sei se já é o próximo, porque tem o prazo de entrega. Mas nos próximos vídeos aí vai aparecer o que a gente comprou a mais. Além disso que a gente já mostrou. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Continue assistindo outros vídeos do canal, que ajuda bastante. E vai lá conhecer o Freak TV também, se você ainda não conhece. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho